Valdo, o corretor de imóveis da Serra de Guaramirango, José Valdo. Nós produzimos agora um vídeo recentemente, eu e o Albani, do primeiro carregador elétrico do maciço de Batrité. E o melhor que você vai ter esse carregador de graça. Quem tem carro elétrico, vai ter esse carregador de graça em Guaramiranga. Está aqui o José Valdo falando aqui agora. A gente vai postar agora aqui no nosso programa, agradecer. E o pior que ele me ligou hoje, achava que eu já tinha postado esse vídeo. Mas tem que estar no programa hoje e parabenizar ao grande empresário José Valdo que sempre está dando aquele apoio moral. Fazendo com que a cidade cresça cada vez mais. Todos os eventos ali, o José Valdo apoia. Ele está lá como patrocinador. É incrível o trabalho que o José Valdo faz em Guaramiranga. Tem coisa, não quer nada com política. Ele não quer saber de política. Porque teria uma vaga garantida na Câmara Municipal de Guaramiranga. Porque ele não quer. Mas a vaga do José Valdo aqui, o empresário José Valdo, era garantida na Câmara Municipal de Guaramiranga, se ele quisesse. De olho na tela, com o primeiro carregador elétrico do Maciço de Batrité. Veja aí. Boa tarde pessoal, José Valdo Guaramiranga Imóveis. Mais um empreendimento muito bom para os turistas e para os nativos. A única cidade do Maciço de Batrité que tem carregador elétrico grátis. Isso aqui tudo vai ser pago pela Guaramiranga Imóvel. É só você chegar aqui, vai pegar o cartãozinho na imobiliária e vem carregar o seu carro. A empresa já terminou aqui. Olha, está tudo pronto. É a DCC E10G. Não é isso? Exatamente, temos aqui o QR Code, só escanear e entrar em contato com a gente. Mas gente, ainda vai ter mais. Ele acabou de instalar isso aqui agora. Isso aqui ainda vai ser pintado novamente, vai colocar azulejo, vai colocar parte de luminárias para ficar tudo claro. Vai ter também câmeras. E vai ter também a inauguração. Inclusive vai vir a prefeita da cidade, Uberlândia, que é ela que cedeu o espaço. Guaramiranga Imóveis contribuindo com o meio ambiente. Não vai ter combustão, não vai ter combustível, não vai ter vumaça. Guaramiranga está de parabéns. Guaramiranga Imóveis junto com vocês mais uma vez. Isso aqui é totalmente grátis. Você viu aí essa grande conquista do grande empresário José Valdo da Guaramiranga Imóveis? O primeiro carregador elétrico do maciço de Baturité, de graça. Isso aqui não vai cobrar um real para ninguém. É pensando no futuro. Está pensando no futuro. Os clientes dele que vêm com o carro elétrico. E agora tem aqui um carregador. Ele ainda vai inaugurar, viu? Mas estamos aqui já na frente. E parabéns.